Amigos do Porto Aventa Cê 24 Horas Bom dia, hoje é dia 17 de dezembro Sexta-feira Que é demais Por diversas vezes a gente divulgou aqui Angústia de famílias, professores, amarecidas E sempre que a gente tem coração de alguma pessoa que é Encontrada nas ruas Significa dizer que está prestes a uma família Sair desse tipo de angústia Por isso Olha só, eu recebi A fotográfica Essa é a foto da identidade desse jovem O nome dela é Juliana A tradição Está em São Luís do Maranhão Fazendo aqui de Floriano Então quem conhecer Os familiares dessa jovem Peço para fazer contato com a gente Ela nesse momento está assim Esse aspecto Dá para perceber que ela não está muito bem Inclusive das faculdades mentais Não sei se ela tem problema Ou se está com problema É diferente Tem o problema ou apenas está para usar a mente Segundo a foto dela Ela é filha E eu estou sem microfone Sem filho Desculpa aí Eu não coloquei no microfone Foi a pressa Mas que dá para entender Ela é filha da Juliana Leal Souza E João Evangelista de Souza E Maria do Socorro Borges Leal Souza Ela é Juliana Leal Souza Filha de João Evangelista de Souza E Maria do Socorro Borges Leal Souza É daqui de Floriano Então quem conhecesse é João Certo? Vou deixar Baixar mais uma vez aqui Pera aí Entendeu? Eu não coloquei no microfone O som não fica muito bom Qualquer coisa a gente repete Não tem comentário? Então tá bom Só repetir mais uma vez aqui Essa aqui é a Juliana Ela está em São Luís Está nas ruas de São Luís Está perambulando Mas está parada, né? E quem conhecer Alguma família dela aqui Floriano Faça contato com a gente Tá bom? Posta aí Vamos encerrando Agradecendo a todos vocês Pedindo a Deus que abençoe a todos nós Portal J7 24 horas Como sempre